Boa tarde, o meu esposo foi o primeiro policial militar em 2014, em janeiro, então eu estava com ele, eu e nossos filhos de 4 anos, sofri, passei com a culpa, hoje, até hoje, eu tento viver minha vida mais ou mais nessa mesma coisa, então eu estou aqui, para as justiças, para as justiças policiais, estão pelos mortos, e ele tem que acabar, a gente tem que dar um baixo, está nisso? Eu sofri, eu sei que essa família está sofrendo, eu passei com tudo isso, e como está acabado, queremos justiça, queremos justiça, tem que acabar isso. Esposa do sargento Braulino, esposa do sargento Braulino. Eu vou falar para a senhora Mariane Mariane, ela é esposa do, ele é curva do policial do bloco, o sargento do bloco faleceu, ele não tem mais. Boa tarde, eu vim aqui hoje, apoiar a família, o Leandro, e a todos os outros policiais, que nós sabemos que não existem direitos humanos para vocês, o meu esposo foi morto em serviço, há dois anos, segundo os jornais, segundo o que chegou ao meu conhecimento, foi o chamado O Panigo, o moço policial atironista. Até hoje eu não obtive uma resposta, a pessoa não pagou pelo crime que cometeu, porque foi o crime, e eu acho que vocês deveriam lutar por melhores condições de serviço, por nos preocupar melhor para a polícia, porque é o mesmo, de fato, para mim, que vivi de perto com muitas experiências dele, não tem preparo para ir para a rua, para enfrentar uma rua por inteiro, e é isso que acontece, preparo, matou o meu marido, e até hoje eu não obtive uma resposta. Eu queria dar uma pessoa para que ele tivesse essa resposta, não vai fazer a resposta, mas é a pessoa que a família espera, e quem fez, pai, assim como nós esperamos que o direito humano seja para o cidadão que vem. Boa! Boa!